Eu já admiti e admito, sempre que tenho uma oportunidade pra falar, eu sou muito fã do Game Edu, mas quando se trata do Serginho, cara, esse cara não tem palavras nem limite pra dizer o quanto ele admira e elogia. Fala, galera, beleza? Outras palavras bonitas se você quiser acrescentar. 10 curiosidades que talvez você não saiba sobre o Game Edu. Então, galera, eu tô meio que criando uma nova... Mas por que toda gente fala Game Edu se eu leio Edu? Edu, tá aqui. Edu, Zedu da onde? Série essa que eu vou estar sempre contando 10 curiosidades a respeito de YouTubers. Sabe aquelas curiosidades que ninguém sabe? Aquelas coisas que você jamais imaginaria? Então, eu vou lá, vou dar aquela pesquisada na internet, vou descobrir muita coisa sobre o seu YouTuber favorito e vou trazer em forma de vídeo pra vocês. Então, se você gostou dessa ideia e quer saber um pouco mais a respeito do seu YouTuber favorito, deixa nos comentários aqui qual YouTuber que você quer que eu fale na próxima vez. Pode ser, sei lá, o BRK e Zedu, o David Jones, o Cossiello. E hoje vamos iniciar, né, com o maior mito dos games aqui do YouTube Brasil. Um dos YouTubers mais amados da plataforma pelo seu jeito simples de ser. E eu começo essa série de vídeos logo pelo YouTube... Ah, caramba, só descer não. Bom, destar também um YouTuber que não se mete em polêmica, criar vídeos fantásticos que tu faz rir do início ao fim. O YouTuber mais difícil aqui da plataforma. Porque sim, o Edu, ele é um cara muito fechado. Fechado não, né? Ele é na dele. Ele não gosta de se envolver com outros YouTubers, etc. É, e o mais espantoso nisso é que ele só tem Facebook. Eu já procurei, se você encontrar uma conta no Instagram, não é dele, é fake. Não acredita em mim. Ele só tem Facebook. Então, pessoas que usam Facebook, pouco ou nada se envolvem em polêmica. Falei? Isso não caracteriza uma pessoa fechada. Caracteriza que é uma pessoa que quer viver a sua vida particular. Sim, é sua dele. Ele não vê a necessidade de estar expondo essa vida pessoal. Até porque, pelo pouco que ele já mostrou da vida dele, já rolou alguns transtornos aí pra cabeça dele. Então, eu acho que o Edu, ele tá mais do que certo em ficar na dele, não se envolver muito nesse mundo na internet. Até porque, mesmo ele também sendo fechado, já envolveram ele em treta. Que foi toda aquela questão lá do Strike ano passado. Mas, enfim, chega de enrolação aqui, eu vou contar algumas curiosidades dele pra vocês. Que eu ainda não sei, ou sei, vamos compartilhar por aqui. Número 1. Onde mora o Games Edu? Não é da tua conta. Também não é necessário você explorar isso. Ou de eu saber onde mora um YouTuber. Pra quê? Vai aumentar o quê na minha vida? Eu gosto dele só. Se fazem essa pergunta, por mais que seja algo bem simples e muitas pessoas já saibam. Até porque eu mesmo já trouxe um vídeo só sobre isso aqui no canal. E muitas pessoas ficaram sabendo através de mim. E calma, seu vacilão, que eu não vou ficar divulgando o CEP e o endereço do cara. Se você pensar isso, já sai do vídeo, porque não é. Tá bom, calma aí. Eu não vou mostrar informações pessoais do Edu, nem rostos de familiares. Eu acho que o Games Edu, ele é uma pessoa pública. E somente ele. Então não é nada legal você ficar mostrando rostos de familiares, de pessoas que ele se envolve. Pessoas do ciclo da vida dele, né? Então já saibam que não vai rolar nomes e rostos diferentes aqui, não. O vídeo é sobre o Edu, então vai aparecer somente ele. Enfim, pra você que não viu esse meu vídeo aí a respeito de onde ele mora. Saiba que o Games Edu mora no estado de São Paulo, na cidade de Carapicuíba. É a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. Que isso, porra, seu jeito, caralho. São Paulo, na cidade de Carapicuíba. É a cidade onde ele... Que imagem é esse? Nasceu, onde ele cresceu. Fez ensino fundamental, ensino médio. Iniciou seus primeiros vídeos no YouTube. E por incrível que pareça, ele vive ali até hoje. Mora somente com a sua mãe e com o seu irmão mais novo. Pessoas essas que eu já informei que eu não vou mostrar aqui. Não existe essa necessidade. É verdade. Curiosidade número... Descrição, integridade, respeito pelo bem. Dois. Familiar. Sim, você pode falar do Games Edu. Ele não se incomoda. Muitas pessoas têm essa dúvida. Principalmente influenciadores aqui do YouTube. Pessoas que além de YouTubers também são fãs dele. Fico meio que com receio de fazer vídeos a respeito. Com medo dele fique pistola aí. Até porque recentemente o Edu pistolou comigo aí nos comentários do Facebook. Por causa de uma brincadeira. Que? E um dia, se vocês quiserem, eu trago esse vídeo contando, mostrando os prints aí. Que ele ficou brabão comigo. Mandei um messenger lá pra ele, lá, explicando que era só uma brincadeira. Ele entendeu e falou... Ainda bem que você esclareceu as coisas porque eu tinha ficado puto. Mas isso é história... Ah... É história pra você trazer, por favor. Eu vou deixar aí nesse comentário. Outro vídeo. Que pena. A questão é que o Edu, ele declarou no Facebook dele, inclusive pra mim. Que as pessoas podem gravar vídeo a respeito dele. Inclusive eu falei disso... Eu gravo muito. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem. Há um tempo atrás, uma dessas pessoas invejosas... Acelerou o vídeo. ...fazendo visualização em cima do Games Edu e que o Edu não gosta. Fez esse tipo de comentário lá na página oficial do Edu. E o comentário foi o seguinte. Serginho Falote. Esse aí encheu a carteira com os 10 vídeos sobre o Edu. Foi o que mais ficou feliz no final das contas. E foi aí que o próprio Edu respondeu esse hater. Me defendendo e falando que eu ou qualquer outro influenciador pode fazer vídeos a respeito dele. Que não tem problema nenhum. O comentário do Edu foi o seguinte. Fulano de tal. Não vejo problema nenhum do cara fazer vídeos sobre o assunto que tem a ver comigo. Muitos pelo YouTube fizeram e você também pode fazer. Vem pagar de chatão não. Então galera... É verdade. Pra que cobrar? Quando eu soltei um vídeo na qual eu levo o strike, acho que fui o primeiro e o único. Acho que ainda tem esse vídeo. As pessoas aí vieram. Cuidado, vai levar o strike. Eu falei... Porra! Tá, tá bom. Desde que você fale dele numa boa. Fale das curiosidades dele a respeito da internet. Não falte o respeito com a pessoa dele nem com os familiares. Não fique... E ninguém gosta. Tá tudo bem. Pode fazer. Muitas pessoas fazem. Eu coloquei esse tópico aqui justamente pra dar uma tranquilizada aí nos youtubers pequenos. Pessoas que querem fazer vídeos a respeito dele. Porque sim, eu passei muito por isso. Já fiz muito vídeo a respeito do Edu. E vem um monte de gente invejosa enchendo o saco. Ai, que fica fazendo vídeo do Edu que o Edu não gosta. Mas galera, entendam uma coisa. Essas pessoas que ficam falando essas coisas são pessoas invejosas que gostariam de estar fazendo o mesmo conteúdo que você. Mas como ela não tem essa capacidade... Meu Deus do céu, é simplesmente abra a câmera, liga, não sei lá o que, e cria. Acho que há pouco tempo cria aqui alguma coisa. Só não posso mostrar porque ainda tem carteira. Ela arruma um jeito de te menosprezar. Entendam uma coisa, galera. Se o Edu disse que pode, quem é que vai dizer o contrário? Entendeu? Você é que não. Curiosidade número 3. O canal do Games Edu em 2021 completou 10 anos. E 10 milhões também. Sim, galera. Não parece. Mas o Edu já tá, ó, mó tempão aqui dentro do YouTube. Às vezes... Ele ainda recentemente falou, quando lançou o comentário, o 26 e a hashtag 26. É um quadro que ele tem no canal. As pessoas veem, né? Nossa, o cara faz 1 milhão e meio, 2 milhões de views. O crescimento dele deve ter sido muito rápido. Até porque ele é muito talentoso. Só que as pessoas não enxergam toda a trajetória dele lá atrás. E o Edu ficou aí pelo menos uns 5 anos ralando. Postando vídeo e pegando poucas visualizações. Pra um dia o canal dele dar certo. Hoje ele colhe os frutos da persistência dele no passado. Então fica uma outra lição pra você que tem canal. Às vezes você tá aí 1, 2 anos na plataforma e tá desanimado. Saibam que as coisas são demoradas mesmo. Nada acontece do dia pra noite. E se o Edu, que é esse mito da internet, né? É um cara mega talentoso. Levou vários anos pra conseguir engrenar. Saiba que você também é capaz de fazer tudo isso. É verdade. Por mais que o Edu tenha essa cara e esse jeito de molecão. Que na minha visão ele aparenta aí ter uns 25 anos no máximo. O Edu já tem mais de 30 anos. Ou melhor, ele tem 30 anos exato. O Edu é nascido no dia 11 de abril de 1991. Então ele tá com 30, quase 31. Agora em 2022, né? Em abril ele vai tá completando seus 31 anos. Diz aí, você imaginava que o Edu já tinha mais de 30? E a título de... Já... Pra falar a verdade... Pra aumentar o equilíbrio. Eu lidava com 25... 25, 28. Não com 30. Já. 25... Numa escala de 25 pra... 25, 28. Não tem. De curiosidade, eu e ele somos da mesma geração. Porque o Edu já tá pra fazer 31. Eu acabei de fazer 32. Foda-se. Caralho. De curiosidade número 5. Qual carro o Games Edu tem? Eu tenho a certeza que você já se perguntou isso várias vezes Até porque muitos youtubers aí sempre mostram os carros Mostram, luxo Isso é relativo A melhor coisa que eu pelo menos tento receber Quando me mostram um tour de casa Carro que eu comprei, não sei lá o que Eu recebo aquilo não como um, sei lá, um conteúdo Mas eu recebo aquilo como um incentivo Se ele conseguir atelar, porque o ser humano com a mesma capacidade que ele conseguiu também Os que tem, onde moram, etc O Educov, por exemplo, tá sempre mostrando ali que ele tinha Porsche Que agora tem Mercedes O Zóio mostrou ali que ele tem um Camaro, né? Comprou um Camaro recentemente O Renato Garcia, se não me engano, comprou um Nissan Skyline Então essa galera popularzona da internet tá sempre mostrando o que tem E aí que a gente fica pensando, né? E cadê o Edu? Será que é um Fuscão Preto? Tá sim Já que nos vídeos dele ele tá sempre utilizando um Fuscão Preto nos jogos Sempre dizendo que o Fuscão Preto é um mito Tá sempre lá nos jogos de corrida a galera correndo com Lamborghini, Ferrari, Mazerac E ele Fusca E o Games Edu sempre com o seu famoso Fuscão Preto Só máquina, Lamborghini e tudo aí, ó Ó, aqui é Fuscão, filho humilde Com certeza Verdade Mas aí, será que o Games Edu tem um Fuscão Preto na vida real? Ou será que ele tem uma Ferrari, um Porsche, assim como outros Youtubers? Porra Então galera, talvez vocês se decepcionem Mas o Games Edu não tem carro Ele talvez não precisa Pra onde que ele vai Se ele é uma pessoa reservada que praticamente só fica Não, não tô Nem caro isso como se fosse verdade, ok? Isso é algo que eu tô a criar Ele fica a criar conteúdo Provavelmente tem outro alguém que tem Então Sim, ele não tem carro, galera Nenhum modelo, nem nada Tá brincando comigo? Ah, sério, mas como é que você sabe disso? Bom, hoje eu falei sobre isso aqui em outros vídeos Eu tenho uma grande amizade com uma pessoa que é próxima do Edu E um dia eu perguntei, na maior da inocência, né? Se ele tinha o carro, se ele tinha o Fuscão Porque eu tinha muito essa curiosidade E essa pessoa me respondeu que ele não tem carro Que ele não se interessa por essas coisas Ele gosta mesmo de ficar na dele, ali no quarto dele Eu acredito que se ele precisa sair, ir no cinema, etc Porque sim, o Edu, ele sai às vezes Ele vai no cinema Pra ele comprar Yoku Não, Yoku não Ele comprar Ah, Yoku tem o Teddy Eu acredito que ele vai de Uber Ou vai de carro com algum parente Uau Então sinto decepcionados Mas o Edu não tem Fuscão preto Que simplicidade Eu já entendi agora Curiosidade número 6 O Games Edu pretendia ser um streamer Olha que bacana Sim, lá no passado, nos primórdios Fazer live A 100 mil inscritos Ele falou aí nos seus vídeos Que ele tinha essa pretensão Que ele podia fazer lives e tudo mais Que ele precisava ter um equipamento melhor E que um dia ele traria lives Cara, eu poderia fazer lives Sim, só que tem um problema Eu preciso de uma internet com piloto maior Verdade Meu piloto é de 2 MB Eu preciso mesmo de um piloto Teu é de 2 MB O meu é de 1 Não Há momentos que sobra, né? Por exemplo Tem hora certa que eu posso fazer live E tem horas que eu posso fazer live Só que com o passar do tempo Eu acho que ele se desinteressou por isso E ficou só um projeto do passado mesmo As pessoas vão mudando Caralho, agora que eu vejo isso Eu tenho Eu sei que não me interessa no vídeo Mas tipo, eu me alejei Tenho uma bola d'água Porra Dando as ideias com o tempo E o que ela queria no passado Talvez hoje ela já não queira mais Se bem que o Edu já foi streamer, né galera? Claro que não Que, você não sabia? Não sabia O Edu já fez live Foi streamer Vocês lembram daquela gameplay lá Que ele jogou um jogo de ser streamer? Ele fez acho que umas 2, 3 gameplays Daquele jogo lá Eu tomo um boneco aqui É um joguinho de streamer, mano Um joguinho que você vive a vida Galera que faz live Mas esse boneco tá feio, hein? É verdade Olha lá o cabelo do macho Vai, cara, vai Então meio que por tabela O Edu foi um streamer Um streamer terceirizado Digamos assim É verdade Curiosidade número 7 Vocês provavelmente já viram nos comentários aí Nos lendo comentários do Edu Que a galera fica zoando ali O cabelo de capacetinho dele Que nem o formato do cabelo dele Ele parece que faz aqueles capacetinhos de moto, sabe? Aqueles capacetinhos abertos E quem será o barbeiro, né? Que corta esse cabelo do Edu, né? Faz esse cabelo do capacete Provavelmente a mãe Eu sei quem é esse barbeiro E ele se chama Eduardo Vieira Sim, galera Acredite se quiser O Games Edu Ele corta o seu próprio cabelo Ele mesmo Cara é bravo Não, é verdade Eu também corto meu próprio cabelo Hoje é muito tempo que eu não vou no barbeiro Pra quê? Se o meu cabelo cresce Eu só faço pelo menos um degradêzinho Aqui nessas pessoas que nesse momento Tô com balance, né? Eu mostro pra você Eu faço apenas um degradê E peço pra alguém cortar na parte de trás E acabou Inclusive ele falou em um dos seus vídeos Que ele mesmo corta Que ele não se incomoda com isso Ele não gosta de sair de casa E não é nem por questão de ser muquirana A galera às vezes fica falando dessas coisas, né? Que o cara é mão de vaca Não quer gastar Não, tem nada a ver Se ele não quisesse gastar Ele não ficava comprando Um clave de vídeo cara lá pro computador dele Comprando um monitor com tela curva e etc Não, ele simplesmente não vai no barbeiro Porque ele não quer se incomodar Eu não quero Curiosidade número 8 Curiosidade extra que envolve a minha pessoa Porque sim Aparentemente eu sou o youtuber Barra influenciador Que mais teve contato com o Games Edu Até por isso tem vários e vários vídeos aqui no meu canal E todos eles tem prints de conversas minhas com o Edu Sempre que eu tô comentando lá no Facebook lá Ele me responde Como vocês viram anteriormente ali Ele já até me defendeu da galera que vem falando De eu gravar vídeo a respeito dele E muitas pessoas acham que eu tenho uma amizade próxima com ele, né? Que eu tô escondendo o jogo aí, né? Que eu sou amigo de infância do Edu Nossa E é ruim não, foda-se Só que não, galera Não é querendo desanimar vocês Mas eu não tenho essa proximidade com o Edu Eu já disse isso em outro vídeo Todo contato que eu tenho com ele Embora seja bastante É aquilo que vocês veem lá nos comentários do Facebook Porém, não querendo me achar Já me achando Eu acho que eu sou o youtuber Que ele mais respondeu aí nas redes sociais E até o David Jones, galera Disse que o Games Edu só respondeu ele uma vez Não tem nem pessoa nesse youtuber, nessa internet Que sai no mundo Que tentou entrar em contato mais com o Games Edu do que eu Eu falei com ele uma vez no Facebook E tem a resposta dela Então eu fico lisonjeado disso Sei lá, talvez porque eu sou da mesma geração dele A gente tem uns papos parecidos Umas ideias parecidas Já conversei com o Edu a respeito de séries Aparentemente temos os mesmos gostos aí Pra séries de guerra e etc Eu imagino que talvez ele tenha um pouco mais dessa liberdade comigo Porque antes de eu ser um influenciador Eu sou muito fã do trabalho dele Então todos os vídeos que eu faço aqui a respeito do Edu Eu tenho o máximo de cautela Pra não expor a vida pessoal dele E eu imagino que ele vê isso com bons olhos E pela milésima vez, Edu Saiba aí que eu sou muito grato à sua imagem Muito grato à sua pessoa Se eu vou te conhecer pessoalmente um dia Não sei Quem sabe, né? E se não for da sua vontade Saiba que eu jamais vou desrespeitar isso É isso aí, mano Valeu, tá muito jovem Pra você que não sabe O Games Edu já foi personagem de um game E eu não tô falando daqueles games feitos por fãs Que inclusive até eu já gravei pro meu canal secundário Que é o Danonão, grosso a dica E é o vídeo dele que o Danonão respondeu Meu Deus Ai, no comentário estranho em 26 A Danonão respondeu É, o Games Edu viu esse vídeo no meu canal Comentou lá que ia baixar pra testar Baixou, testou, gravou Olha lá, galera, galera Liberei uma skin, ó Mano, essa foto minha que o cara pegou Eu tinha acabado Né, Mario Luiz? Viu, mano? Mas tá bom, né? Mas vamos aí, vamos aí Ó, mata Olha lá, dando tiro com o 38, mano Esse bicho é meu, tá ganhando? Não vou devolver, não Mas eu não tô falando desses jogos amadores Eu tô falando de um jogo oficial E esse jogo se chama Zueirama É um jogo em plataforma 2D Onde a história se passa no Brasil E tudo gira em torno de memes E se gira em... Calma, Zueirama Eu ouvi algo recentemente sobre isso Mas não sei se é um... Em torno de memes, né? É óbvio que não poderia faltar o Games Edu E o mais legal de tudo isso Foi ver ele jogando esse jogo Encontrando ele mesmo lá no quarto Jogando lá E ele tava brabo, tava grosso Provou um pouquinho do teu veneno ali, né? É, é verdade Não, não pode ser, ó Foda demais Olha aqui Tá jogando o quê? Cai fora do meu quarto Tô jogando... Zueirama Ah, não, aí não Aí é bravo Não, já falei pra cair fora do meu quarto Que triste Tá brabo, hein? Tá grosso Se você não jogou Zueirama Eu recomendo, é um jogaço Eu já fiz live no meu canal secundário Se você quiser dar uma olhada lá como funciona E também não deixe de ver o vídeo do Games Edu mesmo Jogando Zueirama Se é que você já não tenha visto, né? E agora, curiosidade número 10 A pergunta que não quer calar Que está aí na thumb O Games Edu realmente tem filho? E por que eu tô trazendo isso? Porque um tempo atrás Repercutiu aí no Facebook Que o Games Edu sim tinha um filho Repercutiu essa história E muitas pessoas acreditaram Porque assim Há mais ou menos um ano e meio atrás O Games Edu postou lá no seu perfil pessoal Que ele recebeu uns presentes de uma moça e tudo mais E logo em seguida ele mudou o seu status de relacionamento Colocou que estava em um relacionamento sério Ou seja, namorando Namorando Foda-se E lá no seu status de relacionamento Ficou marcado o nome da pessoa O perfil da pessoa Eduardo Vieira está em um relacionamento sério Com fulana de tal Pessoa essa que eu conheço muito bem E eu não vou falar o nome dela aqui Porque é uma pessoa que não quer aparecer Mas enfim Alguns fãs do Edu viram Entraram no perfil da moça Reviraram as fotos dela Começaram a printar tudo ali E postar nos grupos aí do Facebook Vocês sabem que tem muitos grupos A respeito do Games Edu no Facebook Grupos que a galera faz ali pra interagir E postar novidades a respeito dele Inclusive já rolou muitos vídeos meus lá E no perfil dessa moça Que até então era namorada do Edu Tinha fotos dela com uma criança Um bebezinho E a galera começou a deduzir Que era filho do Games Edu Ok, uma conexão E aquele ali era o filho do Edu Só que eu entrei em contato com essa moça Conversei com ela Numa boa Ela é muito gente fina Inclusive um abraço pra você Queria muito poder falar de você aqui É uma pessoa muito legal Um coração enorme mesmo Mas né Eu tenho que respeitar a vontade dela E a do Edu Eu não vou mostrar nem nome Nem rosto Nem nada Mas enfim Eu conversei com ela E se tratava de um sobrinho Então nem ela tem filho E nem o Edu tem filho E o mais complicado de toda essa história E uma das coisas que mostra O porquê o Edu Não posta a vida pessoal dele na internet É que muitas pessoas Começaram a hatear essa moça No Facebook Porra, pelo amor Caralho Em um desses grupos Essa moça estava participando E um rapaz ali Comentou Marcou é ela E falou que ela era namorada dele E tal Aí ela acabou dando uma interagida Trocou uma ideia com a galera ali E um cara a troco de nada Ofendeu ela Chamou ela de piranha Olha o nível Eu vou Caralho, mano Aí que exagero Sendo ou não Sendo namorada Foda-se E aqui pra vocês Vai tomar no Piranha Eu que tô namorando com o Edu Aí você deve tá pensando Ah, Serginho O cara tava brincando Você já tá sendo exagerado Com tudo isso Mano, eu entendo Que muitas vezes As pessoas querem brincar Querem falar Dando não grosso Ou Pilada E essas coisas Só que entendam uma coisa Você brincar desse jeito Com o Edu É uma coisa Porque ele mesmo brinca com isso E ele mesmo permite Agora você fica chamando de piranha Uma moça que não tem nada a ver Com tudo isso Mesmo que seja na brincadeira Não é legal Só o próprio nome Piranha É ofensivo Pra caralho Inclusive ali Eu tive que dar um esporro Nesse vacilão Sinto mais uma vez Decepcioná-los Mas se você pensou Que tinha aí um dano nãozinho Crescendo Saiba que não tem não Pelo menos A gente não sabe, né Mas enfim São 10 curiosidades A respeito do Edu Coisas bem detalhadas Se você gostou do vídeo Comenta aí Comenta quais as curiosidades Você já sabia E quais você não sabia E não esquece de deixar aqui também Qual o próximo youtuber Que você quer que eu fale, né Que é o Ponte 10 Curiosidades Ou se você quer uma parte 2 desse vídeo Porque sim Tem muitas mais curiosidades Sobre o Edu Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu, falou É por isso que eu gosto de Edu, cara É por isso que eu me inscrevi E me continuo inscrito Tchau Obrigado